Oi, é o quê, meu príncipe? E essa arma é o quê, gente? Não nada o menino aparece com uma arma, o outro aqui com ovo caolho, gente. O outro falando em viagem. Mas isso aqui é vaporzinho do amor. Você fala tão explicativo, né? Eu gosto. Mas você tá entendendo? O importante é que você entenda. Não é didático. E aí, peraí, o que eu falei? Eu tenho déficit de atenção mesmo. É Instagram. O povo tá ligando, é? É, mostrando a xereca. Pessoal no Instagram? Várias. Aí abre, eu falei, essa, garoto. Aí, se eu não gosto, eu falei, não, pô, pelo amor de Deus. Você não gosta de xereca? Gosto, né? Poxa, tem... Mas a minha mulher vai ficar onde nesse negócio? Sim. Tchau. Tchau.